A atualização de estoque de rebanho do INDEA ocorre sempre em dois períodos do ano. No primeiro semestre é em maio e no segundo semestre é no mês de novembro. Então, todos os produtores rurais, obrigatoriamente, que tem rebanho bovino e bubalino, devem procurar o INDEA para comunicar seu estoque. Bem como as outras espécies, ele já faz uma atualização também. E na última semana nós tivemos o resultado compilado desse relatório, dessa atualização de maio. E o estado de Mato Grosso, ele configura, ainda como o estado com o maior rebanho bovino e bubalino do país, mais de 31 milhões de cabeças. E, trazendo mais para a nossa realidade aqui, o município de Juína, ele está em quinto lugar, com um pouco mais de 3 milhões e 56 mil cabeças. E com o Nisa, na nossa regional, está em quarto lugar, em número de rebanho. Agora, a gente vê a importância da atualização de estoque, não é, Thalita? É muito importante. Os produtores sempre nos questionam, por que vir todo ano, nesses dois semestres, fazer essa atualização? Essa atualização nos ajuda a saber o tamanho do nosso rebanho, saber o que tem no campo. E, dessa forma, a gente traçar estratégias para combater, caso ocorra aí uma doença, nós sabermos quais são os vizinhos daquela propriedade, qual é o rebanho que está ali naquela localidade. Então, tudo isso nos ajuda no combate às doenças de cunho obrigatório, de cunho sanitário que o INDEA trabalha. Esse número foi somente de bovinos ou bubalinos também? De bovinos e bubalinos. Então, o nosso rebanho aí, ele continua sendo o maior do Brasil. E nós ficamos, assim, muito felizes com a adesão dos produtores, né, estarem sempre nos procurando, fazendo atualização de estoque. A gente reforça isso, todo semestre eles devem, é obrigatório. Se eles não fizerem, né, eles ficam inadimplentes, a propriedade fica bloqueada. E aí a gente tem que fazer as sanções pecuniárias, ir atrás, ver o que é. Às vezes, ocorre de receber um alto de infração. Por isso que é importante a parceria do INDEA com o produtor rural, sempre estar junto e atualizando o seu rebanho. O INDEA, ele funciona das 7h30 às 11h30, da 1h30 às 5h30. O produtor rural, hoje, tem o módulo do produtor que facilita muito a vida, né, ele pode fazer emissão de GTA por ali. E hoje, o atestado de vacinação, por exemplo, de brucelose, que é a vacina obrigatória, que a nossa médica veterinária vai explanar um pouquinho melhor, ele é feito de forma remota, de forma online. Então, o passo que o produtor adquire sua vacina lá na revenda, contrata o médico veterinário para fazer, efetuar a vacinação, ele vai emitir o atestado, o atestado vem de forma online, nossos servidores vão dar a validação, analisar, né, obviamente a documentação, dá a validação, ele já recebe lá no seu e-mail cadastrado que foi aceito essa vacinação. E aí ele já está quites com o INDEA. Hoje, a vacina obrigatória do INDEA é a brucelose. Então, é muito importante os produtores sempre estarem atentos e vacinar no período do semestre suas bezerras.